E aí pessoal, beleza? Rima Sulo HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo cara e tamo junto, é nóis, falou! Essa rima é fraca, eu juro que eu ouvi, eu vou apertar a buzina porque eu atropelo o Johnny, passa em cima de você, cara é o Black Bibi. Para a secreta, meu mano, o Johnny se alucina, quem quer atropelar, aperta a buzina. Meu mano, tá ligado, deixa eu te picar, se eu atropelar você, o meu carro vai voar. O teu carro vai voar, por isso o Big Mac eu formato de bola, eu posso pra você, eu posso quebrar você e o seu carro, me chama de quebrar bola. Ah, você não é um dia com a bola, sabe meu mano, você vai ficar na história, você falou que é bola, meu mano não tem oito, porque agora eu vou e caçapar essa bola oito. Ele, vai caçapar a bola oito, acho que não, porque você não rima aqui comigo, você não é meu inimigo, vem e caçapar a bola oito e tá nascendo um cá de bico. Para de graça, eu te mando aqui na praça, vai sair com a perna dorta e você que comeu a bola branca, achando que era ovo de codor. Ovo de codor, não, o que que tem a ver? Essa rima é muito clichê, porque você sai do choro, pra ganhar de mim, melhor você procurar a dança dos ovos de ouro. Para de graça, sabe que eu te arrebento nessa praça, já perdeu? E o que te resta é ir pra fazer a chora e fritar um ovo nessa testa. Música Tá ligado, vou falar de novo, tá ligado, tá ligado Vou falar de novo, tá ligado, tá ligado Minha carne não vale nada, carne preta é mais barata Como eu faço, você não vai pegar Vou fazer isso aqui, mano, eu vi só pra te matar Queda meu espelho, você é tão ruim O que é o espelho? Fala isso, espere em mim Quem dá pra ler, isso não vai dar aqui pra você O que é isso, eu faço, mano, isso que é R.A.P Mano, calma lá, chego agora, MC Flow verdadeiro, desde 2018, fazendo isso aqui Mano, o que é trap? É só rima, pula, pula, limpa, lança o trem Sem pegar, mano, agora no regime Mais um cu, não é só rima, é a rima e o swing Eu tô além da sua aparência, quando eu citei a sua autoestima Essa é a nossa diferença, você é intente, eu sou rua, eu sou rima Por isso que você tem muito a aprender Vou te falar que eu não tô tiroteio Você tem que tentar fazer, não falei que você é filho Por isso que você não tá entendendo, meu mano, agora isso eu não te explico Só que a favela tão bem estética Para os pivetes achando bonito Por isso que eu não tô tiroteio, eu falo Mano, agora eu vou te dizer, é autoestima Você olha pro espelho e fala assim Amo você Você tá ligado, mas já acredita Todo favelado é favelado, é tudo a mesma fita Mas tá ligado, tem questão de ser bonito Essa rima tá escrita É não achar bonito, fazer um feio e compensar a sua carinha bonita Mano, eu te mostro aqui Você quer falar de freestyle, agora eu vou te explicar como é no free Todo cê sabe que eu faço bagulho, agora isso é orgulhoso Com conteúdo, se liga, eu vejo a ginhada, eu sou maravilhoso Demorou, você é um atrasado Você é tudo isso, mas nem esqueceu que você tá se seu ego enfado Demorou, cê tá ligado, que agora eu tenho uma resposta Deixa o nariz empinado, você que tá atrasado com o preço Eu sou favelado e preto, mano Você já não sabe, faço rima de bagulho, louco Isso é de freestyle, eu sou favelado e preto Cê tem que entender, não é ego Se eu não me achar bonito, quem que vai dizer? Demorou, cê tá ligado, tudo aqui agora você me entendeu Você falou que é favelado e preto Quem chutei bem com eu, eu nunca julguei isso Você tá ligado, que nós já percebeu Realmente você fez o bolo, mas te evite a fatia, ele é tudo seu Você tem que falar que é maior que o pinhão E no fim das contas, vou mostrar pra você que foda-se essa situação Eu não tô nem aí, e bota sua cara no chão Bota sua autoestima onde quiser Vou mostrar que você não é monstrão E que suas rimas são todas qualquer Tudo que você manda é trocadilho Tudo forçado com aquilo que eu digo Então pega alguma das rimas Tenta pegar uma dica, é o que eu digo Volta com você meu parceiro, que cê já corre perigo Me botando a trocação, cê é franca e francamente Mano, você não aguenta comigo Verdade, acho que é fácil Só que fica tranquilão Vai buscar vaga na rua Fica tranquilo, que eu vi nessa casa Que eu sei que essa mansão toda é sua Só que agora nós veio tranquilo Porque nós chega e destroça Essa mansão até pode ser sua Só que a cultura, ela é toda nossa Siga no B.A. Siga no B.A. Siga no B.A. Siga no B.A. Eu nem quero ouvir, não faço meu R.A.P. Para um resumido, sabe o que eu vou te dizer Meu estilo é esse, não imito, pra tu entender Se falar da mansão da aldeia, cadê você na época do Q.E. A mansão da aldeia não é do Q.E.T. A mansão é dos MC Então você para por isso Porque eu faço meu improvisado Eu não vou falar que eu sou o maior campeão Eu sou o mais esforçado E nada é certo Cê tá ligado com a manhã Que eu não tô trabalhando aqui É sim Sou o tipo de mal Quem respeita a dona Todos os MC Sabe quem vai trotar Eu não posso atipagiar Isso é batalha de MC Você achou que eu ia te elogiar Mano, nem preciso desse grito Chego mostrando que cê é esquisito Vou agora arrancar o seu globo Porque primeiro cê fala que é mito Mito no Brasil nunca foi da hora E a mansão não falei sobre a gomba Falei sobre tudo isso aqui Vim tomar seu império, vem de Roma Deixa eu te ajudar Fica de boa Eu não sei se eles já não pude Vim fazer a vida e te virar O bagulho não é só o YouTube Só que pego uma visão, meu parceiro Agora eu vim pra arrancar o seu globo Porque cê falou sobre sua carreira Depois que eu matar, cê começa de novo Vamos beber e escuto Assim ele não entende Você nunca reclama comigo Liga, não fala que eu te escuto Que se fala, já atende A hora legal, esse é seu empenho Chuta com o Nel E vai lá e se pergunta Como perder pro Magão de 2 a 7 Não me liga de novo Eu não espendo Eu não quero mais tempo Eu não espendo Eu não espendo Eu não sei por dentro Eu não abaste a cabeça Eu não quero chegar Que nem nessa casa Só que eu colo Mandando minha rima Se não tem rima Vai favor e faça Fica o porra Quem sabe essa cultura Como eu amo essa cultura Quem tem rima A gente sabe essa cultura Quem sabe essa cultura Quem tem rima A gente sabe essa cultura A gente sabe que eu amo Você falou que quem respira Tá em último lugar Vou provar pra geral Que você comprou Porque quem se afoba Quando chega na linha de chegada Chegou nem lugar nenhum Vou falar como que é Se você quer rimar e não dar pé Eu espero que cê pense Vem cá já tá correndo respirar A leve se cansa A taxa lugar vence Só que eu perdi pra sempre Retirando os bolitos Meu mano que rima Eu já vou mandando Você tá ligado Que eu continuo na improvisação Eu tô sempre respirando Um cut que tem um três pulmão Aê Presta atenção Que eu sigo elaborando Meu mano já leio um salm Eu tenho três pulão Eu tô sempre em pau Demorou Você tem três pulmão Eu tenho três coração E tenho dois olhos Porque eu te vi Se você tivesse três pulmão E um ser rebelde Eu conseguiria amassar um MC É isso que você não consegue Se a ligar do meu parceiro Porque quando cê rima Você mente Fica tanto a base não Você tem dois pulmão É aceleração E não tem nenhuma mente Claro que eu tenho Não entende Pode ter certeza Que o meu mano Que se regressa Se tem três coração É um bom café Mas nem tomando café Você se expressa Ei Tá ligado Eu faço Você tá ligado Mano Que eu não vou deixar Agora nesse solo Meu mano Eu vou te enterrar Depois de nossa casa Calminho Tomar uma xícara de chá E não vai ter como Tá ligado Que eu rima Que instrumental E não vai ter como Que eu vou te batendo E você tá vendo Que o plano tá vazando Seu carnal Até porque rima no bolso E rima mal Com certeza você tem Caixa no instrumental Passei que me aporte Com uma coisa Hoje eu expresso Da meia noite É pro teu funeral É pro meu funeral É por isso que eu faço Meu amizade Você tá ligado Que eu faço Esse rap bem bolado Expresso da meia noite Eu tô amizade Então no meu enterro Hoje vai ter um show lotado Vai ter um show lotado Lotadão Que vai ter um canto deitado Amassado E o bravo Em cima do caixão É pequeno Então Boca de réguentão E você é uma negrosão Vou testar Minha fé Irmão Pela boca Gordão Porque essa guia Você mandou no app É ditadero Se você subir Em cima do meu caixão Raizinha Porra Rapidinho Pro inferno Vai te amassando Tô improvisando Falando na bolada Isso eu penso Tá na real Tu tá aí pro mundo Não é mais prato Garoto Enzo Manda esse cara no track Com uma tarefa tão simples assim Enfim Sim, salabim Sabem que eu tô decretando teu fim Agora contra mim Sabem que você vai ficar assim Quando eu pego o microfone De verdade Não se esqueça Que ele vira uma espada E eu corto tua cabeça e fim Você tá vendo que agora eu tô brincando contigo E quando eu faço o verso de verdade Meu parceiro Você fica perdido Você pode tentar Vem cá Tô vendo inteligente Traz a chave Eu aluguei No apartamento Na sua mente Assim Tu tá vendo Mário Que agora eu tô Tô cantando tipo O meu que Pega o microfone Cê tá fora Quero o pé Fazer melhor Obrigado a todos Pelo apoio Pelo carinho Se inscreva no canal Ative o sininho Pra receber todos os vídeos E todas as notificações Rumo aos 600 mil inscritos Rapaziada E meu slogan O HD aqui Tamo junto É nóis